De Fé em Fé De Glória em Glória Vou caminhando em vitória De Fé em Fé De Glória em Glória Vou caminhando em vitória De Fé em Fé De Glória em Glória Vou caminhando em vitória Sei que Deus está comigo Eu não temerei O que pode me fazer o mal Nele está firmada a minha fé E o meu louvor Eu sei quem Ele é Sou vitorioso Mas que vencedor Eu acredito em Sua palavra Ele é fiel Ele não mudou E nem mudará Posso confiar De Fé em Fé De Glória em Glória Vou caminhando em vitória De Fé em Fé De Glória em Glória Vou caminhando em vitória Mesmo que as lutas Mesmo que as lutas Venham contra mim Nada poderá me impedir Não, não, não Sempre cantarei Ele é meu Rei Senhor Senhor Jesus Jesus De Fé em Fé De Glória em Glória Vou caminhando em vitória De Fé em Fé De Glória em Glória Vou caminhando em vitória De Fé em Fé De Glória em Glória Vou caminhando em vitória De Fé em Fé De Glória em Glória Vou caminhando em vitória Vou caminhando em vitória De Fé em Fé De Fé De Glória em Glória De Glória em Glória Vou caminhando em vitória Vou caminhando em vitória De Glória em Glória De Fé De Glória em Glória Torno em glória Em vitória Eu vou caminhando Em vitória De fé em fé Em vitória